Olá pessoal, então eu sou a Luciana Vaz e hoje gente nós estamos aqui, eu estou com a minha sobrinha Lília e a gente vai preparar aqui uma torta de limão, eu confesso que nunca fiz, então assim, vou aprender agora junto com vocês essa maravilhosa torta de zero que é, como é que fala, recorde aí em audiência Famosa essa torta, é uma torta que a gente vai ensinar com o dia das mães aqui, é dia das mães, então a gente vai comer né hoje ainda espero que dê certo e você vai precisar de duas latas de creme de leite, duas latas de leite condensado oito suco limões espremidos, dois pacotes de biscoito maisena, duas colherzinhas de manteiga, uma forma, essa aqui que a gente tem é com um fundo removível para facilitar na hora de se entornar e o liquidificador, muito fácil Beleza, uma espátula para misturar É, aí, a gente vai começar batendo os biscoitos Não tem pote não, tia, aí vai começar batendo o biscoito maisena, para a gente fazer a massa da toca Pode triturar antes ou já põe? Isso, para depois a gente fazer a receita, o biscoito tem que ser de boa qualidade, senão aqueles biscoitos que são mais fofinhos fica legal Eu gosto dessa marca aqui, mas a marca não pagou a gente, então a gente não vai divulgar qual é Aí você pega e vamos triturar todo esse biscoito para depois fazer a massa do nosso mousse Espero que fique bem delicioso É tipo um pavê, né? Não, é uma torta mesmo Só que a diferença dessa torta é que a maioria que a gente via vai gelatina, essa não vai, ela fica durinha sem gelatina Eu gosto, depois que eu trituro ela, de peneirar, tá? Eu não gosto de peneirar Porque eu não gosto de pedacinho de biscoito Bom, e agora? Depois que você bateu Aí a gente bateu, deixou bem fininho o biscoito, bem trituradinho, sem nenhum carocinho Aí, para virar uma massinha, agora a gente vai incorporar a manteiga aos corpos Essa manteiga foi derretida no micro-ondas, alguma coisa assim? Ou é natural assim? Essa manteiga que você deixar fora da geladeira, ela já fica mais derretida, né? Mas se tiver muito congelada e você quiser fazer um negócio mais rápido, você pode derreter um pouquinho no micro-ondas Só para ela ficar em ponto melhor Você pode usar tanto manteiga quanto margarina, tá? Não vai fazer diferença no final E agora é sujar a mão na massa mesmo A gente sabe que o ponto da massa tá bom, tia? Quando a gente aperta e ele não quebra Aí, ó, tá vendo? Ela tá bem molhadinha, já não tá mais com aquele aspecto de farinha Aí a gente faz o teste É tipo uma paçoca Isso A massa, só que ela ainda tá um pouquinho esfarelando Então a gente pega aquele restinho ali, você pode pegar que minha mão tá suja E joga aqui no meio para a gente finalizar ela Era tudo? Pode ser tudo Acho que eu fui meio, meio rápido Aí depois que a gente montar, fizer a massa, ela vai para o forno cinco minutinhos só para dar uma assadinha nesse biscoito É, dar uma assadinha nesse biscoito e ela dar uma sentada Aí agora a gente vai transferir ela para cá e já vai fazer o molde da nossa torta A gente forma o fundo Ai, meu pai, gente, pelo amor de Deus A gente forma o fundo dela e sempre apertando para ele juntar e ficar amassadinho Tá vendo que bonito? Aí já vai formando a nossa... a base da nossa torta de limão Aí fez uma basezinha, juntou bem ela, a gente vai subir um pouquinho na lateral Porque o recheio é muito para o recheio não vazar na hora que a gente desenformar Então a gente sobe essa massa deliciosa, meu irmão comeu ela pura Gente, agora a forma está forrada com a massinha A gente vai levar para o forno cinco minutinhos Só para essa manteiga dar uma cozinhadinha aqui no biscoito E dar uma firmadinha nela E aí enquanto a gente deixar a sana, a gente bate, parte para a parte do limão Bom, então vamos lá, vamos no creme Isso, a gente agora vai fazer o creme que vem em cima da base da tortinha que a gente fez A gente vai usar duas latas de leite condensado Aí eu gosto de... de leite condensado é o creme de leite, gente, desculpa Eu gosto de colocar o creme de leite primeiro Porque como é limão, eu tendo a detalhar o creme de leite Então, coloco o creme de leite primeiro Opa Não querou? Quebra não Sem soro, né? De caixinha, normal Acho que da caixinha já vem sem soro Se for o creme de leite fresco, aí nem... Não precisa Sempre faz bagunça, gente E agora, duas de leite condensado Não tem como ficar ruim, né? Nossa, delícia Eu sou fã de tanto de creme de leite, como de leite condensado Então, tudo que vai são duas coisas Aí o segredo agora, pra ela não ficar nem sem limão, nem com muito limão A gente vai incorporar no limão aos poucos Então, vai de gosto Tem gente que gosta mais de azeiro, tem gente que gosta menos Aí eu jogo metade E aí a gente vai sentindo Se precisa de mais, precisa de menos O creme é bater Bate bem, mas tudo fica bem misturado Aí agora, eu não posso provar, gente Eu não tô comendo doce, mas minha tia vai provar E vai ver se tem muito limão ou pouco limão Se precisa de mais ou de menos E a consistência, a gente olha também A consistência, ó, ele vai ficar Muito bom Mais ou menos, eu acho que pode Tá bem leve, bem suave A gente coloca mais um pouquinho Acho que quase a metade desse Muito bom, gente Hum, tá creme, gostoso Aí bate mais e depois pega o de novo Ah, agora você prova de novo Pra ver se tá bom de limão Se não tá, como é que é? Tá aqui o certo? Será que não sei provar? Não sei Eu não posso, infelizmente Será que chama a mãe? Acho que nós vamos chamar a mãe dela Mãe, vem cá provar Aí a gente tá, não joga tudo O que é que a gente gosta É da torta mais azeitinha Eu amo Deixa eu ver como que fica Fica bem cremoso Gente Hum, meu Deus Perfeito Tá vendo? Bem cremoso E não talhou, né? Não, não talhou Não cortou Não Bem cremoso Fica bem cremoso Um creme bem cremosinho Ó, bem grossinho Hum, perfeito E agora a gente tira a tortinha de lá E coloca Aí o nosso creme Ó, vem o fogo de fogo Aí depois que a gente colocar lá Eu gosto É o segredo Pra não colocar gelatina Eu gosto de colocar no fogo No forno de novo Mais uns 5 minutinhos Por quê? O leite condensado cozinha E aí ele fica durinho Ele não fica Aquela torta que você parte E ela cai toda Ok, gente Vou botar Pra arrumir o peor Hum Pronto Isso Agora o copo não fica, né? Uhum Tá vendo que ela incorporou? E se você reparar As lateraisinhas dela Começa a ficar um pouquinho Mais escura Aí Sinal que tá bom Gente, saiu Do forno Aí agora a gente vira Tá vendo que ele importa? Ui Como é que ele tá mais bom? Ó, gente Aí fica tipo um once, né? Um once de limão Aí aqui por cima Depois vem as raspas de limão Isso Depois por cima a gente decora Do jeito que quiser Tem gente também que gosta De derreter um chocolate Fazer uma ganache de chocolate por cima Gente, deve ficar tremendo Mas a gente gosta dela Essa aqui é a tradicional É Tradicional, tradicional Então aí é bom assim Você fazer até de aniversário Por exemplo Você não tem um bolo de aniversário Faz uma cortinha dessa Aqui em casa a gente já contou Parabéns com torta de limão Meu pai ama Uma torta de limão Não gosta tanto de bolo A gente faz Então isso aqui pra mim Se quiser É meu aniversário Gente, tem que dar uma torta de limão Eu acredito que ela pode ser Até de maracujá Sei lá É De repente Depois nós vamos experimentar Fazer uma com maracujá Pra ver se dá certo Aí agora volta pro forno Mais cinco minutinhos Só pra dar uma cozida Nesse trecho de panessana Tá Então agora nós vamos tirar do forno Direto Não Espera esfriar um pouquinho Espere esfriar um pouquinho E manda pra geladeira Tá achado Tá vendo que ela deu uma cozidinha As bolinhas em cima O sinal de que tá bom Pessoal Olha só Que delícia Agora nós vamos tirar Desenformar Acho que ficou uns dois horas Na geladeira No freezer E Agora nós vamos desenformar Deu certo A vilha Nem explica Como é que faz pra desenformar A gente usa um copo embaixo Pra só dar uma folha Pra desenformar mais rápido Aí Já acaba caindo Perfeito Perfeito Deu certo Nossa torta de limão Linda Agora você pode partir e provar Nossa Vamos experimentar Dá até medo É assim mesmo Né Ó Durinha Gente Tira o pedaço E mostra como é que fica Olha gente Olha isto Como fica Perfeita Pronto Estou de restaurante Olha pra Crati Perfeita Agora é a prova dos nove Mostra aqui Eu acho que é Vamos ver Vamos ver Hum Muito boa Super aprovado Hum Gente Isso aqui fica crocante Essa Essa Como é que fala Essa basezinha aqui dela Hum Muito bom Tá Perfeito Gente Aproveita Se inscreve no canal Deixa o like Tá Deixa pra Lília agora Obrigada Gente Até o próximo vídeo Pessoal Gravado Nossa Nossa É uma aguinha Quero não É então Não Já de novo Já começou a engasgar Depois foi o zeus Gente é só cortar o início Vai É só com o zeus No final Tá É bom O biscoito Perceu pro garrafo Bom não Cê Pimenta Bom dia Não Não Eu vou falar Vai Então pessoal Estamos aqui hoje Gente Bebe uma água Tia